Fala pessoal, Alexandre Barbosa aqui do canal Minimonstro, vídeo novo aqui pra vocês, vou trazer aqui pra vocês uma análise aqui de um produto a respeito aí do novo pré-training que a Max Titânio acabou de lançar, o Night Train. Então, vamos dar uma analisada aqui a respeito de qual é a proposta aí desse produto, vou passar aqui a minha opinião pra vocês a respeito do que eu achei aí desse produto, o que é que dá pra se esperar dele. Ainda não chegou lá na loja, mas eu vou fazer um comparativo aqui pra vocês, analisando ele, o Horus e o Esd. E daí a minha opinião, o que é que eu achei, se é um produto que realmente veio aí pra inovar, então vamos lá. Estou aqui no Instagram da Max Titânio oficial, tá? E aqui nos Reels, a gente voltar aqui a algumas postagens anteriores, dá pra ver que fizeram um lançamento aqui do produto. Um vídeo aqui de lançamento, né? Vídeo bem interessante aí, aquela produção sempre top, que eles fazem, muito massa mesmo. Ó, um produto aí, a proposta, foco, força e intensidade. O produto aí pra quem treina à noite, tá? O seu pré-treino sem cafeína, para mais força e maior desempenho no seu treino noturno. Composição aqui, ó. Dois gramas de betalanina, mil miligramas de taurina, mil miligramas de arginina. Não sei se é só isso, vou olhar aqui no site. Então, aqui esse vídeo, né? De apresentação do produto, muito massa. Mas, bora lá partir pra o produto no site. Então, o comercial aí, muito massa, como sempre. A Max Titânio sempre faz aí uma propaganda muito massa dos seus produtos. Então, eu tô aqui, ó, no site da Max. Aqui, esse é o EGD. O pré-treino aí que fez um sucesso danado aí na mídia. O EGD. Temos aqui o Horus. E temos aqui o Night Train. O novo pré-treino aí da Max Titânio. Train da noite. Vê só, vamos ver aqui. Produto de 300 gramas. Deixa eu ver aqui se ele tem... É, só essa versão de 300 gramas, tá? Sabor disponível. Frutas vermelhas e os citros. Vamos olhar aqui a tabela dele. Poção de 8,4 gramas. Um scoop e meio. Um dosador e meio. Vai ter aqui 15 calorias. Carboidrato, 3,7 gramas de carbo. Açúcar, 0,2. Proteína, 0. Arginina, mil miligramas. Betalanina, 2 gramas. 2 mil miligramas, né? E a taurina. Aqui, ó. A genina vai ajudar aí na produção do óxido nítrico. Você ter uma melhor oxigenação no seu sangue. Pra você ter uma recuperação mais rápida. De um exercício pra outro aí. Durante a atividade física, né? Betalanina. Age aí na carnosina intramuscular. Vai reduzir aquela sensação de queimação. Na verdade, vai agir como tamponante. Então, você consegue executar mais duas, três, quatro repetições. E no final aí do treino, isso vai fazer total diferença. Pra você ter um melhor resultado de hipertrofia. A taurina te ajuda aí a manter o foco. Muito bom. Não tem aqui a cafeína. Justamente porque é um pré-treino voltado mais. Pra aquele público que quer treinar à noite. Ou aquele público que tem uma certa sensibilidade à cafeína. E às vezes fica enjoado. Senta aqueles desconfortos que a cafeína traz. Também não consegue dormir direito se utilizar a cafeína. Fica sentindo aquela sensação de o coração mais acelerado. Realmente a cafeína é um estimulante. Então, para as pessoas que têm ansiedade, normalmente a cafeína não é indicada. Então, essa versão de pré-treino aqui sem cafeína é bem interessante. Tanto para o público que vai treinar à noite. E também para aquelas pessoas que por algum outro motivo não podem estar utilizando a cafeína. Então, vamos olhar aqui. Deixa eu ver aqui. Os ingredientes desse pré-treino. Vai vir aqui a isomaltulose. A isomaltulose, na verdade, é a palatinose. É um carboidrato que é extraído da beterraba. Tem uma absorção de forma mais gradativa. Uma distribuição, na verdade, na corrente sanguínea de forma mais gradativa. É um carboidrato bem interessante também para você estar fazendo uso. Principalmente ciclista, gosta de utilizar o pessoal que pratica uma atividade física com uma certa intensidade. E que também com um período mais prolongado. Então, esse público gosta de utilizar a palatinose. Para a gente que pratica musculação, é interessante também fazer uso da palatinose. Principalmente ali, antes do treino. Para você conseguir ter um bom rendimento durante o treino. Vai ter a betalanina, a heliaginina, a taurina. E depois aí o zora matuzla. Aromatizantes. Entrou água. Então, basicamente é isso o pré-treino. Palatinose, betalanina, a aginina e taurina. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Os dois sabores, como eu te falei. Vai estar disponível na versão de 300 gramas. E o valor do produto, R$ 125,93. R$ 126,00, né? Basicamente. Agora, vamos comparar aqui, ele com o Oros. Vê só. O que é que eu identifiquei aqui. O Oros, já tem ele disponível aí na versão de 150 gramas e de 300 gramas. Vai ter aí vários sabores também. Frutas vermelhas, blue ice, esse de limão, citros, enfim, algodão doce. O Oros, ó. A tabela dele, uma poção também de 8,4 gramas. Um dosador e meio, carboidrato, 3 gramas. 3,3 gramas de carbo. Vai ter um pouquinho mais de açúcar. Aginina, 1.000 miligramas. Betalanina, 2.000 miligramas. Vou partir pra aqui, que é o que interessa no pré-treino. Cafeína, 150 miligramas. E a taurina, 1.000 miligramas. A cafeína do Oros, eu acho ele com uma quantidade bem baixinha de cafeína. É um pré-treino legal pra quem tá começando a utilizar um pré-treino aí. E quer começar a sentir o efeito de um pré-treino realmente aí durante o seu treino. Sentir mesmo se você vai atrapalhar ou vai se sentir bem ali durante o treino. Porque nem todo mundo vai se dar com o pré-treino, tá? Eu mesmo não tinha uma certa tolerância com cafeína. E comecei a utilizar aos poucos. Cafeína de 200 miligramas. Pra depois eu conseguir ali, tá tendo essa tolerância de utilizar uma cafeína de 400 miligramas. Então, o Oros já é um pré-treino que eu acredito que seja pra aquele público ali. Que também tá começando a utilizar um pré-treino agora. Tá começando a ter um bom contato. Então, é uma boa opção. E também, pra quem já é acostumado, vai ajudar, tá? Mas se o cara já tá bem acostumado com o estimulante. Ele vai sentir que 150 miligramas de cafeína não vai fazer... Tanto efeito tá assim não pra ele. Então, vamos ver agora aqui o Esd. O Esd já veio com uma proposta mais completa que o Oros, tá? O Esd vai estar disponível também no poto de 150 gramas e de 300 gramas. Também tem vários sabores aí. Quatro opções aqui, ó. Limão, frutas vermelhas, frutas silvestres e açaí com guaraná. A porção de 6 gramas. Já é uma porçãozinha menor. O produto também é de 300 gramas, né? Vai render basicamente a mesma coisa. Eu nem fiz a conta aqui de quantas doses rende, tá? Carboidrato. 3 gramas de carbo. Não, aqui são as calorias. 3 gramas de calorias. 3 gramas, não. 3 quilocalorias. Carboidrato, 0.8. Então, o Esd já é um pré-treino que ele tem bem pouquinho o carbo, tá? A aginina dele aqui, mil miligramas. Betalanina, duas mil miligramas. Tirosina, que ajuda aí também na concentração. Pra você ter um bom foco ali, ter uma melhora cognitiva ali durante o treino. Vai ajudar também junto com a taurina. 263, acredito que seja miligramas. Miligramas de tirosina. Cafeína, 200 miligramas. E a taurina, 1.200 miligramas de taurina. Veja aqui que o Esd também não tem uma concentração alta de cafeína. Ele vai ter um pouquinho mais de taurina, eu acho. É, tem mais de 200 miligramas de taurina. Comparado ao Oros. E comparado aqui também ao novo pré-treino da Max. O Oros, quanto é que tá custando? 140 reais. Ele é apenas aí, basicamente, 15 reais mais caro do que esse novo. O Esd vai tá custando aqui 97, mas esse é o de 150 gramas, tá? O Oros aqui já é um de 300. Mas o que eu prestei atenção aqui é o seguinte, pessoal. Que esse novo pré-treino aqui, da Max, o Night Train, acaba sendo um Oros, uma versão do Oros, sem a cafeína. Veja, carboidrato, 3.3 gramas, carboidrato aqui 3.7, diferença mínima, irrisória, né? É, a Arginina, 1000 miligramas. A Arginina do novo aqui, 1000 miligramas. A cafeína lá não vai ter, né? Betalanina, 2000 miligramas. Betalanina aqui, 2000 miligramas também. Taurina, 1000 miligramas. Taurina, 1000 miligramas. Então, basicamente aqui, é um Oros, sem cafeína. Só que mudaram aí o nome. Acredito que, sei lá, ficou mais do mesmo. Até o Égide, eu não vejo uma diferença tão grande aí na composição. Pelo valor que você paga. Tipo, 97 reais no pré-treino de 150 gramas. Tem outros pré-treinos aí, nacionais, que tem uma tabela bem completa. Então, eu ainda não provei aqui o Night Train. Mas acredito que vai ser essa mesma pegada aqui do Oros. Acredito que você não vai sentir muita diferença, não. Apenas pra quem não tá querendo aí um pré-treino com cafeína. Então, vai nessa pegada aqui. Pelo valor, eu achei, pela tabela nutricional dela aqui, né? Eu achei o valor um pouco caro. Mas, quiser fazer o teste aí, é isso aí. Então, esse aí é o novo lançamento. Vou esperar chegar lá na loja. Provar ele. E, qualquer coisa, eu gravo aí um relato pós-uso e trago pra vocês o feedback. Na verdade, aqui o vídeo é pra mostrar pra vocês o lançamento e o análise de comparativo, de tabela, de comparativo de valor, tá? Tem a turma que gosta aí do Oros, tem a turma que gosta do Esd, tem a turma que vai gostar de um pré-treino sem cafeína, pra ter aquele treino ali, apenas ficar mais alerta durante o treino, conseguir manter o foco ali durante o treino também e conseguir ter um bom rendimento. Então, deixa aí a tua opinião a respeito aí do que é que você achou dessa nova proposta do produto aí da Max. Deixa aí a tua sugestão, qual vídeo é que você quer que eu traga aqui de comparativo de produtos. E, se ainda não for inscrito no canal, já clica no botão de inscrição que tem logo aqui abaixo, ativa o sininho de notificações pra continuar acompanhando aí mais conteúdos como esse. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!